Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e é uma honra para mim aqui ter esses dois mestres da eletrônica 40 anos de experiência com eletrônica, meu tio Victor Rambo e o meu pai Pio que está aí Obrigado aí pelo tempo fornecido pelos nossos assinantes que tem dúvidas da eletrônica antiga lá da década de 60 até os dias mais atuais Vamos procurar destrinchar o que eles perguntarem Vamos tentar esclarecer as dúvidas do possível Eu vou para trás das câmeras fazer as perguntas, já deixem like no vídeo, se é novo por aqui se inscreva Vamos para a vinheta Então estamos aí com o meu tio Victor e o meu pai Pio Rambo Tio, você trabalha com manutenção até hoje, você tem oficina eletrônica Conta para o pessoal quais são as atividades principais, é a VES eletrônica, certo? Não, é Victor eletrônica na verdade Victor eletrônica, isso Perdão meu nome na verdade Bom, até hoje, hoje em dia a gente tem que estar se adaptando ao mercado, então eu estou na ativa ainda E hoje a atividade principal que eu exerço na eletrônica é conselho de televisores LED, LCD, plasma, a gente não trabalha mais porque é um produto que já parou de se fabricar, já foi descontinuado e a gente tem que estar sempre se adaptando a isso aí Então atualmente eu trabalho praticamente só com televisão e alguma coisa de som profissional É, legal Pai, você trabalhou então com manutenção e recentemente encerrou essa atividade Só está pegando mais algumas coisas vintage, amplificadores a válvula, essas coisas assim Exatamente Conta aí um pouco das suas atividades até o presente momento Pois eu procurei não continuar me adaptando aos novos métodos de concerto e também um pouco a visão Complica o trabalho minucioso em concertos e tal E como eu já venho desenvolvendo outra atividade que é a locução há mais de sete anos Eu há mais de sete anos profissionalmente antes também já desenvolvia Então eu decidi que começo desse ano não trabalharia mais com eletrônica Somente alguma coisa vintage, algum rádio a válvula, amplificador a válvula, essas coisas Legal, então vamos passar pelas perguntas lá na comunidade do canal Lancei o tópico e tivemos várias perguntas, até mais de 50 colecioneias mais interessantes E aí enquanto eu for perguntando, peço para vocês que se já forem lembrando de histórias legais Da época de manutenção, trabalho, projetos com eletrônica, já vão costurando esses assuntos juntos Isso é bem legal, a galera se interessa bastante Vamos para a primeira então Vocês concordam que o som do bom e velho toca-discos ligado em um amplificador valvulado Tem maior profundidade de graves e um som mais puro? Plenamente Eu até sou suspeito um pouco para falar sobre isso Porque na verdade o que eu mais curto na eletrônica hoje é o equipamento analógico dos anos 70 e 80 Que no Brasil foi um boom assim, marcas tradicionais, Gradiente, Polivox, Quasar, Signos E até não ocorreu muito de ter equipamentos valvulados A maioria já era transitorizados Mas eu tive conhecimento, tive a sorte de conhecer uma eletrola Telefuncan Que era valvulada Que já tinha um sub a válvula com amplificação separada dos dois canais E é assim o equipamento que eu me recordo de graves mais encorpados e profundos que eu conheci até hoje São graves que eu procuro até hoje e nunca mais conseguir obter coisa igual Realmente uma coisa fantástica Então um pouco isso aí é verdade Só que a gente não conviveu Não fez manutenção muito nesse tipo de equipamentos valvulados Já era da linha transitorizada Eu fiz bastante porque eu trabalhei mais aqui no interior E as pessoas tinham o costume de manter mais tempo E esses aparelhos Mas realmente a Telefuncan foi uma empresa que rebuscou em todos os sentidos do seu trabalho Aquela época da deflexão vertical com oito transistores Tip 31 Era uma loucura aquilo Que dava problema depois de um tempo porque superaquecia E a perninha ficava solta E a perninha ficava solta E os texas A Telefuncan O Telefuncan traz boas e más lembranças Sim, sim Mas realmente o toca discos Ele tem uma sujeira dentro da reprodução Que o aparelho digital não reproduz Por causa do caminho da própria agulha dentro do suco do disco E muitas pessoas sentem falta desse complemento Eu particularmente, eu prefiro o som do CD Mas muitas pessoas sentem falta desse ruído da agulha caminhando dentro do suco É diferente, né? É diferente Sim Vamos para a próxima? Continuando no tópico de válvulas Sobre a alimentação das válvulas Já vi circuitos de áudio em que elas são alimentadas com alta tensão Em outros casos em que 12 volts é suficiente para o seu funcionamento Qual é a explicação para isso? Não, não existe válvula funcionando com 12 volts Na realidade os rádios, a válvula de automóvel Eles tinham um circuito que tinha o nome de vibrador O nome do circuito era vibrador E ele fazia, ele vibrava em uma frequência de 180 hertz Que era três vezes a frequência do normal E naquela vibração ele fazia a geração de 90 a 100 volts Para daí as válvulas funcionarem Os 12 volts só funcionavam para alimentar o filamento das válvulas Mas a válvula com 12 volts, ela não rende nada É, ou até como um complemento a essa dúvida do internauta aí Do canal Talvez ele esteja se referindo, por exemplo Existem pedaleiras de guitarra com uma válvula Valvulada Que é alimentada por uma fonte de 12 volts Mas ali normalmente a função da válvula O que é? Ela criar um overdrive, uma distorção Aí com tensões baixas tu consegue A válvula não vai ter rendimento para uma amplificação Mas para uma distorção ela consegue atender Então talvez ele esteja se referindo a isso aí Ou como nos microfones que tem válvula também O U47 da Neumann Tem válvula dentro do microfone Só que ele já funciona com 48 volts Então com 48 volts uma pré-amplificação até é possível Sensível, pequena, não tão grande Mas é possível com 48 volts Mas como menos disso eu desconheço Vamos para a próxima pergunta então Quais são as vantagens e desvantagens De se usar acoplamento por capacitor E por transformador entre estágios de amplificadores? Olha Olha, o capacitor ele tem uma dinâmica melhor de faixa de frequência para trabalhar O transformador ele tem restrições quanto a fábrica, a montagem dele O jeito dele funcionar A limitação de frequências fica prejudicada Então em áudio de 20 Hz a 20 kHz ele vai atender Mas quando fizer um acoplamento em frequências maiores Ele vai ter dificuldade de trabalhar em frequências maiores Então talvez seja por isso Hoje em dia eles trabalham mais com capacitores Mas em circuitos que trabalham normalmente com frequências maiores E claro que em fabricação hoje é muito mais barato fazer um acoplamento por capacitor Do que por transformador Então tecnicamente deve ter migrado para isso É o que eu falaria também E também alguns acoplamentos Os tempos mais antigos eram feitos justamente para ajustar frequência Que com o acoplamento com o transformador era possível conseguir um resultado de frequência Determinado de acordo com o número de espiras do acoplamento E que o capacitor ele deixa passar toda a frequência Claro, se usar um capacitor muito alto Acima de, melhor dito, abaixo Com pico farats Então tu consegues cortar fora as frequências graves Mas justamente por causa das frequências graves Alguns acoplamentos eram feitos com o transformador por causa disso Exato E até o transformador em circuitos valvulados Ele normalmente era usado Para fazer o circuito inversor da saída Para fazer o circuito push-pull das válvulas Então um já gerava uma senoide invertida Por causa do jeito que ele era enrolado Ele facilitava a fabricação do circuito Depois eles migravam para o transistor Só que o resultado final em qualidade Perdia muito para esse circuito inversor transformador Famosa 12AX7 Exato 12AT7, 12AU7, as três Que eram clássicas Clássicas, clássicas Mais uma dúvida interessante sobre válvulas aqui Como as válvulas funcionavam e controlavam A energia que passava por elas Quer falar? Olha, eu vou falar da minha parte Eu vou ser bem sincero Eu, a parte de teoria A gente trabalhou muito mais na parte do que desenvolver a teoria A teoria a gente foi aprendendo na marra Como se diz Mas quanto eu sei Toda a performance da válvula é controlada pela grade dela Que é acelerando os íons internos entre catodo e grade E placa E placa, desculpa Então a grade seria que nem a base do transistor Ela controlava a forma como a intensidade de migração dos íons Os elétrons Os elétrons Os elétrons do catodo até a placa E isso, com isso, controlava a potência Em circuitos pré-amplificadores Porque na saída já tinha Tinha que ter a tensão negativa Para a aceleração não ser tão rápida Porque senão ela começava a esquentar muito a válvula Então se gerava uma tensão negativa Numa segunda grade Que segurava, que controlava esse fluxo de elétrons Exatamente Lembrando que muita gente deve estar assistindo E pensando como funcionava a válvula A válvula era simplesmente uma luz interna Que esquentava uma plaquinha interna Que se chamava catodo Que era revestida com Como é que se diz? Não é carvão Um material específico agora Não me lembro o nome Tipo um tungsten Aquilo ali esquentava aquele material E esse material liberava os elétrons Com aquele cimento Os elétrons saiam disparando assim Para qualquer canto Só que a construção dela Permitia com que os elétrons conseguissem Sair dali Passar pela grade Que controlava esse caminho E mantinha assim Já diz tudo Grade Ela filtrava para não chegar em excesso Até a placa Senão a placa começava a vermelhar Inclusive aí Para muitos que talvez tenham dúvida Por que as válvulas todas Tem uma manchinha Preta Em algum ponto dela Isso é um sistema Que ficava no vidro Para capturar de volta Os elétrons Que se perdiam no caminho E não perder aquele material Para a válvula Durar mais tempo É a captação do residual Da válvula Exatamente E a gente passava muito trabalho Com algumas válvulas Que insistiam em vermelhar Era difícil achar o ponto O tempo que a gente tocava baile Te lembra? Daqui a pouco dava aquele cheiro De ferro quente Ou ela ficava azulada Ou começava a vermelhar Azulada Ela estava no ponto Sim, sim Aquele cheiro de ferro quente Tu olhava para trás Sem aquele amplificador A válvula Parecia uma árvore de Natal Nós até Uma peculiaridade Que aconteceu Que a gente uma vez Estava tocando um evento lá E aquele nosso amplificador Que a voz Era umas caixas Distribuídas dentro do salão Não tinha sistemas de PA Que nem hoje Daí a pouco começou A dar aquele cheiro De espiras Queimando E cheiro E coisa Nós olhamos para trás Assim o amplificador Simplesmente estava fumegando Para tudo que era lá Estava fundindo O transformador Era mal projetado O amplificador Não era muito bem projetado Era amplificadores Meio artesanais Sim Eu construí vários amplificadores A válvula na época E a gente apanhava muito Para conseguir dominar Aquelas válvulas Para elas não se autoconsumirem Esse era o maior problema Que tinha Mas deu certo A gente tocou muito tempo Até inclusive ali em cima Tem um amplificador A válvula que eu fiz Já há vários anos Ainda está funcionável É que era tentativa e erro Não se tinha a informação Hoje em dia Que se tem disponível Para desenvolver Exatamente Não tinha toda essa facilidade Que se tem hoje De conseguir dados técnicos De ter esquemários De formas de fazer trabalhar Dentro das características Então se ia por tentativa e erro Mas não te lembra Como é que a gente tinha Os esquemas de amplificadores A válvula A gente pegava um Duovox Ou um Giannini Abria ele E começava a copiar Peça por peça E ia interligando elas Com as válvulas Para saber como é que era o esquema Eu tenho Exato Eu tenho esquema até hoje De amplificadores a válvula Quem se destacava muito na época Era a Vilcasson Que fabricava transformadores Vilcasson Vilcasson É Que eram os kits Que a gente comprava O kit de transformadores Comprava um chassi já estampado Com os lugares das válvulas Tu poderia fazer várias configurações Ele era meio universal E a partir dali Tu comprava os componentes E tu ia montando E saiu muito amplificador Aí o circuito impresso Para quem não é da época Era uma plaquinha de fórmica Onde a gente comprava os ilhoses Quem fazia cintos Essas coisas Comprava os ilhoses E pregava os ilhoses na fórmica E esse era o ponto de contato Do circuito impresso Mas até vamos mais longe Na época a Giannini Fabricava os amplificadores deles Nesse formato Não, a Giannini não A Giannini já usava fenolite Só que fenolite com ilhoses Mesmo princípio Quem usava a fórmica era mil sons Que tem um amplificador ali em cima também Tinha as construções em pontes de terminais também Mas essa é a anterior Acontece o seguinte Pontes de terminais Para amplificação A válvula Tinha um grande problema Que gerava muita realimentação negativa E tu ligava o aparelho Daqui a pouco começa E não tinha como dominar Por causa da distância Da ligação dos componentes Por isso usava as plaquinhas Que aí ficava tudo mais concentrado Num ponto de ligação Exato Até um fato pitoresco Em relação a questão de gerar frequências espúrias E coisa por uma construção mal feita Eu me lembro muito bem Que tinha um kit da Ibrap de 50 watts Um amplificador que era o top de linha 50 watts era o limite transistorizado na época Se não me engano era com dois 2N35 Dois 2N355 E o transformador aquele Do excitador Ele tinha o desenho Tu tinha que seguir certinho a ligação dele Porque ele tinha seis terminais Um que era entrada E quatro que era na saída E se tu invertia um Ligava Voava tudo na hora Tinha que seguir certinho a ligação Daquele transformador Te lembra disso? Mas só pra então Eu me lembro e digo mais Eu sei que eu tive um amplificador desse Que eu construí um kit desses E tu ligava numa caixa E só tinha um volume danado Mas queimava os tweeters assim direto Tu ligava um pouco Começava a feder A bobina de alto-falante E poxa Que que é isso? Que que é isso? Aí um dia Pensei Não, eu vou descobrir Que que tá Não pode ser normal Isso aí Volume baixo Ia tu dar um pouco de volume Acontecia isso Aí eu botei no osciloscópio Tinha uma frequência Uma alta frequência Que tava modulando Em cima da senoide de saída Mesmo que botava um kHz Tinha aquela frequência em cima Eu poxa Mas da onde vem isso aí Vai pra lá Vai Tava tudo certo No fim Pelo simples fato De um resistor Estar afastado Da placa de circuito impresso Gerava tudo isso Eu simplesmente encostei ele perto da placa Resolveu totalmente o problema Quer dizer que como pequenos detalhes Às vezes o cara acha Ah não É só um resistor ligado aqui pra lá Mas ele tem forma de tu ligar A posição A altura em relação A placa de fenolite Tudo isso tem Tudo Faz sentido É a mesma coisa Que às vezes Nesses mesmos modelos Desse Ibrape Muitas vezes Tu tinhas que fazer Uma saída Com um capacitor acoplado Ao terra E por vezes Em vez de botar uma bobina Ou coisa assim Cheguei a fazer Umas duas ou três vezes Em amplificadores Tu tinhas que puxar um fio Da saída E fazer a volta Dentro de toda Todos os chassis Pra depois chegar no capacitor E ele ligar ao terra Era a única maneira De eliminar Problemas desse tipo Senão ele gerar Uma realimentação Exatamente É Próxima pergunta A última do tópico de válvula Depois a gente passa Pra outro tópico É Interessante essa também Houve evolução recente Nos projetos Dos circuitos E na produção Construção das válvulas Que eu saiba Existem empresas Que estão inovando Nesse sentido Mas a construção Continua sendo O mesmo sistema Tanto é que Um dos maiores produtores De válvulas Que é a Rússia Continua fazendo As válvulas Exatamente Como elas eram Antigamente Eu não saberia dizer Se existe É uma coisa Que me foge Do conhecimento Eu até acredito Que A válvula O conceito Da válvula Em si Triodo Tetrodo Pentodo Todas essas Continua tudo Da mesma forma O que evoluiu Foram os projetos Utilizando as válvulas Então hoje Cálculo de transformadores Qualidade de componentes Tudo isso aí ajudou Em Porto Alegre Tem a Pedrone Amplificadores Que faz Amplificadores Para guitarra Todos válvulados Só trabalha Com amplificadores Não só Mas não só Tem Tem mais Em São Paulo Também tem Empresas que trabalham Então hoje Tem empresas Que trabalham Só com válvulados Tem linhas Hi-Fi Também Válvuladas Mas não no Brasil Aí já são coisas Do exterior Projetos aí Que são amplificadores Então continua Tendo investimento Nisso A Marshall Por exemplo A inglesa A Marshall Eles continuam Fabricando Tem amplificadores Deles Chega a custar 40 mil A Marshall A Fender Todas Onde as ligações Todas são feitas Com fio Banhado em ouro Para não ter Inclusive Os top de linha Dessas marcas São handmade Quer dizer São fabricadas A mão até hoje Não tem máquina Que faz Claro Tem partes Que talvez Sejam Elaboradas Em circuitos Impressos Mas muita coisa É feita a mão Tu olha dentro É uma obra de arte O jeito como eles montam Lá dentro É muito legal É Bacana Vamos para o próximo tópico Então falando um pouco Sobre equipamentos E laboratórios De eletrônica Pergunta do assinante Qual o primeiro instrumento De bancada Que tiveram Multímetro Eu Multímetro Analógico De segunda mão Até porque Eles eram caros Dos anos 70 Eu não Saberia estimar A preza de hoje É muito difícil Fazer um comparativo Mas eu me lembro muito bem Do meu primeiro multímetro Serial do hoje em dia Em torno Uns 700 800 reais Eu até não sei bem Mas eu Porque eu Era se não me engano Era RINOR Eu acho que era É RINOR Eu também tive um É que era Se não me engano Era essa marca Porque eu comecei A trabalhar em bancada Em televisores Valvulados Principalmente Então um multímetro Desse atendia tudo Tanto que A vertical Como as válvulas Vão mudando O ganho delas Às vezes tu pegava Um televisor assim Que a vertical Tu não conseguia acertar Linearidade Altura Aí tinha lá Aqueles resistores Era tudo resistores De 1 mega 2 mega Não Os resistores Altíssimos É Aí tu pegava Um multímetro Usava a resistência Interna dele Às vezes Que é 20 mil ohms Per volt 10 mil ohms Per volt Depende da escala E tu botava Em paralelo A resistência Opa Essa aqui Deu uma acertada Então vamos mexer Nessa resistência Era uma coisa curiosa Mas tu usava Um multímetro Assim quase Para ti Vendo Qual o resistor Que teria que mexer Para mexer Naquela Naquele ajuste Ali Sim E fora isso A gente A maioria Dos outros equipamentos A gente mesmo Construiu Gerador de sinais Que gerava 500 hertz 1 kilohertz 1 kilohertz 2 kilohertz Assim Coisa bem arcaica Era mais ou menos Aquela frequência Sim, sim E depois Tu te lembra Do provador De flybacks Era um circuito Eu acho que eu tenho Até hoje Atirado por aí E funcionava Funcionava perfeitamente Eu tenho até hoje Que eu mesmo Fabriquei Um testador de flyback 4 pilhas Só que claro Eu tive a sorte Que eu trabalhava Numa universidade Então eu tive contato já Com o osciloscópio Com geradores de áudio Com equipamentos de bancada Só que em casa Eu fazia como um extra Na renda Lá eu só tinha um multímetro Eu tinha esses outros equipamentos Disponíveis Apenas de serviço Toda terça de noite Eu ia na casa Do Vitor E nós desmontávamos Aparelho Para ver Como é que era Por dentro O arco funcional Te lembra disso? O nosso prazer Era fazer o que? Tirar o máximo De graves E agudos Do equipamento Porque eu até hoje Eu gosto de agudo E gosto de grave Eu não gosto De só um flat Plano Não sei porque É uma coisa É um gosto Então a gente pegava Esses equipamentos Eu me lembro muito bem Na época eu comprei Um Era um Stereo Sender Que eles chamavam Da Telefun Que era um toca disco Com rádio acoplado Tipo esse Hi-Fi 2000 Que eu vou Que nem Ó Vamos mostrar Que nem aquele ali Só que ele tinha Um toca disco junto E aí a gente Abriu Começou a abrir aquilo ali Começava a estudar O circuito De tonalidade dele Tinha um grave agudo Pra ver se mudava ali Pra conseguir Dar mais um pouco De up Naquilo ali Não O pior é que Uma das primeiras vezes Que nós o abrimos Ele tinha acabado Passar da garantia A gente esperava Passar a garantia É, eu imagino Eu imagino que sim Aí nós abrimos aquele bicho Tentamos melhorar o som E tudo Daqui a pouco Ele não funcionou mais Não tinha mais jeito Daquele bicho funcionar E aí Olha daqui Olha dali Passamos até altas horas À madrugada Tentando fazer esse troço voltar Daqui a pouco Vimos que tinha um fiozinho Que tinha sido desligado Embaixo Era alimentação Sem esquema Sem nada Era uma viagem no escuro Uma cidade sem mapa A gente ia Então era incrível Deus me livre Se arrebentasse Aquela corda do dial Ali eu escapasse Nunca mais botava no lugar Sim Esse aqui Esse telefunkan aqui Ele já tem O dial dele Ele é completamente adulterado Eu fiz ele funcionar Para sintonizar Não tem Não tem mais funcionalidade Mas esse bicho é velho Esse tem Tem idade Tem história Funciona até hoje Funciona até hoje Eu liguei Para os nossos assinantes novos A questão do dial Que alguns acho que nem conhecem Isso a questão O certo O certo seria a dial É a dial Mas nós falamos de al É A brasileiramos É que Essa corda ali Que Movimento ponteiro Vamos dizer assim É E movimento também O capacitor variável Para sintonizar as estações Era feito com corda Até pouco tempo Era feito com cordinha Hoje Hoje eu não sei Se ainda tem rádio Fabricado com esse princípio E começou nos Philips Valvulados Que já usavam essa técnica Que esse telefone também usa Ele usa duas velocidades Na verdade Ele usa uma polia grande E uma pequena Que ele transfere Quer dizer Tu mexe Muito O botão E o ponteiro Mexe pouquinho Para tu ter maior precisão Eles usavam isso aí E aquilo ali Tanto que no manual Normalmente no esquema Vinha junto um desenho Da cordinha Para te saber Como repor ela Exato Porque não tinha como Saber de cor aquilo ali Era Era a parte mais complicada Do conceito É trocar essa cordinha Um conjunto de molas É que a mola Era para manter A tensão da cordinha Porque conforme tu movimentava Às vezes Ela poderia afloxar Então a mola Mantinha ela sempre esticada Para ficar Com o funcionamento adequado Os rádios tinham um botão Junto Que era CAF Controle automático De frequência Que tu ligava ele Daí ele pulava De uma estação Para outra Tu não precisava Caminhar, caminhar, caminhar Caminhar Para chegar na outra estação Tu apertava aquele botão Girava um pouquinho Já puf Pulava para outra estação Te lembra disso? Eu não tenho muita lembração Pode ser Eu sei que tinha Exatamente O dial Então é isso Exatamente Que o Victor explicou O processo De fazer caminhar Através de um eixo Que tinha na frente Do aparelho Lá dentro O ponteiro Que mostrava Onde estava Sendo sintonizado E o próprio capacitor Que fazia o movimento De encaixe Das palhetas Uma dentro da outra Exatamente Vamos para a próxima então O que existe hoje De instrumentação Que se existisse No passado A vida de vocês Na eletrônica Seria muito mais fácil Poxa Tudo 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 Eu até posso dizer assim Tem coisas que a gente Tem que ir se adaptando Por exemplo Hoje no tipo de serviço Que eu faço Conselho de televisores Vamos pegar isso aí Talvez Não sei se tem aluno Que se interessa Por esse assunto Mas apenas Mas assim ó Hoje em dia Televisor O que que se conserta Virou muito Manutenção de computador Troca de placas Sabe Alguma coisa Se conserta Claro Mas hoje em dia O osciloscópio Se usa pouco Porque Para você ter uma oficina rentável Você tem que ter produtividade Isso é básico Então é muito legal Você pegar uma placa Seguir sinais E coisa E até porque Tu tem pouca informação Eu sei que eu fui autorizado A sempre Toshibas Mandava aqueles manuais Que o esquema De uma TV LCD Na época Era uma bíblia Quase Sabe E aquilo ali Ninguém usava Isso Parte por parte Para procurar defeito É feita a troca de placa Porque pela rapidez Que se faz E o custo Vai baixando também Então se perdeu Essa graça Mas Equipamentos Assim Todos eles São Importantes Hoje em dia Eu uso Eu gosto Por exemplo Eu não me adaptei A um osciloscópio digital Para medir Semicondutores Eu prefiro O ponteirinho ali Que O visual O visual Então tem coisas Que até hoje Eu não me adaptei Ao digital Tu quer precisão De medida Pega o multidigital Capacitância Hoje tem capacímetro Que tu mede Frequência Tem o frequencímetro Que tu mede O osciloscópio Te ajuda muito também Hoje em dia Os osciloscópios digitais Já te dão Todas essas informações Prontas Então eu acho Que equipamento É fundamental Para qualquer manutenção Só que Tem casos Que tu usa mais E usa menos Depende do ramo Que tu atende Informática Hoje eu te pergunto Assim na área Informática O que se usa De instrumentação De bancada Pouco Hoje em dia Hoje em dia Se usa mais É para desenvolver Circuitos Tipo os vídeos Do teu canal Que tu explica Tu desenvolve projetos Para isso Precisa de equipamento Isso sim Mas para manutenção Hoje em si Hoje são poucos equipamentos Que tu vai usar No dia a dia No dia a dia Vamos dizer assim Afortuna aquilo Eu sei que eu trabalhei Um ano Para juntar dinheiro Para comprar aquele bicho Mas toda oficina Tinha que ter Tinha que ter Meu Deus do céu Eu ganhei tanto dinheiro Reativando o tubo De imagem Era aquele prazer De ver Tu chegava E ligava aquele Aparelho No tubo de imagem E tu chegava Aquilo treino Centelhava dentro Lá dentro Mas queimava Toda a poeira fora É que na realidade O que que acontecia Os elétrons Nos tubos de imagem Que é uma válvula É uma válvula Os elétrons caminhavam E eles eram orientados Através de um furinho E nos tubos de raio A cores Eram três furinhos Então os elétrons Tinha que passar Por esse furinho Para acabar na frente Da tela de fósforo Orientado no ponto certo Para dar imagem E aquele furinho Com o tempo Criava um certo zinabre Pela passagem Dos elétrons E então a gente Tinha esse reativador Baito num aparelho Assim Se a gente vai pensar Hoje em dia O cara que fez isso Um gênio E ele pegava O que que ele fazia Ele fazia A faxina Dentro daqueles buraquinhos Para aquilo ficar Limpo de novo Era assim que funcionava É Ele criava Uma sujeira No catodo E aí ele fazia Queima daquela sujeira Limpava de novo Porque ele perdia A aceleração De elétrons Mas Eu me lembro Muito os casos Assim Tubos preto e branco Na época A imagem vinha Que o branco Já era assim Um espelho Virava assim Espelhado A imagem definhando Aí tu pegava Aquele reativador Dava a reativada Pô Aquilo ficava Parecia novo O cliente vinha Bom Ele se surpreendia Com a imagem Não acreditava Que aquilo era A TV dele Só que isso tem Pouca durabilidade Não é uma durabilidade Longa A frustração Era que quando tu dava Aquela reativada E morria o tubo Aconteceu alguma vez Tinha os dois lados Da moeda Tu pegava A cores Verde, azul e vermelho Aí Puxa Tava muito verde A imagem Reativava o vermelho Já ficava amarelado Agora vamos para o azul Tu ativava o azul Azul Pô Morria total E aí não tinha mais como Botar uma cor de cena Pior eram os primeiros Primeiros monitores De computador Eu matei algum monitor Com esse reativador De cinescópios Mas Sempre quando o cliente Trazia Eu chegava e dizia Pode ser que não Vai funcionar mais Sim, já tinha que Para o cliente Não tinha essa de É porque Eu chegava ali Com o monitor Aquela imagem Que tinha que usar Uma lente de aumento Para enxergar E tão escuro que era Mas bons tempos É verdade Hoje em dia Era um equipamento Imprescindível Porque não se usa mais Hoje em dia É Você realmente Tu tem o teu ainda? Não Eu devo ter descartado Eu tenho Está guardado até hoje O meu reativador De cinescópios Eu sinceramente Não me lembro Mas acho que eu descartei ele Porque eu não tenho Lembrança de ter guardado ele É Ah, outro Para falar nisso Que o pessoal Nem faz ideia Era o gerador De funções Para as TVs a cores Que a gente tinha que alinhar Toda a imagem Atrás No IOC Gerador de barras Gerador de barras Meu Deus do céu A gente trocava um tubo Numa TV a cores Eu tinha vezes Que passava 3, 4 dias Até alinhar O centro Porque as laterais Nunca ajeitavam Sempre era uma mistura De cores Mas o centro Para conseguir alinhar Meu Deus do céu Aquilo era trabalhoso Eu tenho até hoje Ele Eventualmente ainda uso Porque eu faço ainda Alguma coisa de TV Por incrível Para isso Tem gente que preserva TV de tubo Para chacras Praia Onde o pessoal Não rouba Aquela história E aí o pessoal Botou conversor E coisa Então tem gente Que não pega mais Eu ainda pego Porque como eu tenho Conhecimento deles Para mim É um equipamento a mais Ele é meio ruim De lidar Mas a gente Então eventualmente Ainda Alinhamentos Hoje em dia Os cinescópios Os últimos Depois já Eles já vinham Com o IOC Casado Então já não tinha Problema de convergência O problema Os primeiros delta Que era um triângulo Não era inline Aqueles eram terror Aquilo tu não botava Nunca no lugar Tu acertava o meio Os lados Sempre ficavam Com o borrão vermelho Azulado Tu não tinha Se chamava delta Porque era no formato Na letra delta grega Depois apareceram Os inline Os inline O famoso Linitron da Toshiba Que foi o precursor Desse tipo de tubo É Aí eles só tinham Mais as argolas E ajustes Mas também davam Um certo trabalho Hoje olhando Uma tela LCD Assim eu me surpreendo Com a linearidade De um texto De uma legenda Que na época Ou era assim Ou era descendo Ou andulando Ou borrado Era difícil Vamos então Para o próximo tópico Então Como Quais os primeiros Computadores Que vocês tiveram E como foram Os primórdios Da internet Eu me lembro Eu me lembro De uma história Vitor Nós fomos fazer Um churrasco Na tua casa Tu tinha Computador Há pouco tempo Com aquela telinha Verde de fósforo Não sei qual era O computador Mas eu sei que ele Era só nós Na época Aí tu Que era isso Ah não lembro Isso deve ter sido Em 89 88 89 Por aí Que aí tu chegasse Para mim E dissesse assim Não Antes de começar A fazer churrasco Eu vou baixar Os meus e-mails Eu tinha assinatura Do Terra Para baixar E-mail E aí nós fomos lá Para o teu Quarto lá Das coisas Eletrônicas E aí tu ligasse O computador E ligasse A internet Para baixar E-mail Claro A internet Bom Aí tu Dissesse assim Me lembro Como se fosse Hoje Tu dissesse assim Ó Pio Agora vamos Deixar aqui Baixando os e-mails Vamos fazer Um churrasco Vamos comer Tudo bem Três da tarde Era umas dez da manhã Três da tarde Estava baixando O último e-mail De cinco Que era Só coisa escrita E tu ficasse Possesso Porque era Tudo spam Tu não te lembra Disso É Eu assim Sinceramente Pode ter acontecido Cinco horas Para baixar Cinco Quatro spam É que A minha entrada Na informática Ela ocorreu Temos que trabalhar Nessa universidade Começou Com o famoso TK85 Que era um Computadorzinho Pessoal Que tu Programava em Base Aquilo ali Para tu gerar Um reloginho Na tela Tu passava Uma hora e meia Digitando textos E ele era Chato Porque ele não Tu não ia assim Escrevendo Que ele botava A linha de baixo Ele ia subindo As linhas Na verdade Normalmente O processador Baseado no Z80 Exatamente Baseado no Z80 E aí Depois Ele tinha Umas fitinhas Que tinha O programa E sempre Tu tinha que botar Num gravador Cassete E tu jogava Lá pra dentro Através de ruídos Para tu carregar Algum software Já pré-programado Tanto que a Microsoft Fazia software Para esse Computador Eu tinha Até recentemente Eu doei Para um amigo meu Lá Que tem uma sala Vintage E toquei Para ele Aí depois Isso Surgiu O MSX Já Que tinha O MSX Tinha O Expert Que era da Gradiente E tinha O outro Que era da Sharp Que eu não me lembro Como é que era O modelo E esse Sharp Eu comprei Na época Um Eu comprei Um Sharp E comprei Um monitor Verde Aqueles Que eu passei Para o Diego Na época Meu filho Que começou A introduzir Na informática Ali Aí depois Surgiu a oportunidade Um amigo meu Tinha um XT Que é a primeira Linha das PCs E eu sei que Antes das férias Eu gastei Todo Todo meu dinheiro Das férias Para comprar Esse XT A primeira Já era uma tela branca Um monitor Branco Mais ou menos Que nem esse aqui Ou esse é mais moderno Não Esse aqui É um Da Apple Já Esse aqui É um Apple Eu acho Acho que não Acho que é Ah não Esse aqui É um Compact É um Compact É um Compact Desculpa Tinha uns Esse deve ser 94 Eu consertei Alguns desses Aí já era Já era Integrado E dali Depois do XT Aí eu fui Para o 286 Migrei Para o 386 486 Essa evolução De informática Corria muito rápido Foi o 586 A AMD AMD E foi indo Evoluiu assim Em poucos anos Vários A escala de processadores Hoje ela meio parou No i7 Eu acho Não sei se já tem o i9 Mas Ela estagnou mais E os softwares também Era o Windows 3 Depois o 311 O Windows 95 Que era de 95 Depois era o Windows 98 Vista E foi Aquilo foi rápido Até chegar hoje No Windows 7 Que se consagrou Um pouco mais E hoje nós estamos No Windows 10 Que é hoje O topo da escala De sistemas operacionais Da Microsoft Mas a informática Sim Eu praticamente convivi Desde o começo Dela Eu aprendi a programar Em dose Coisa Mas isso me trouxe Muito conhecimento Embora hoje Eu trabalho Pouco com manutenção De informática Mas eu convivi Todas essas fases Desde o começo Eu não O nosso primeiro computador Foi o Até tu Através de ti Que eu consegui Foi no ano De 1999 E Ele tinha Instalado O Windows Millennium Te lembra Aquela porcaria Sim Que era do ano 2000 Porcaria A gente ia fazer Um CD Ele chegava Até a metade E o CD morria Eu gastei Alguma mídia Tentando fazer CD Até que tu chegasse Para mim Não era barato Não era barato É as muitas Não era Aí tu chegasse para mim Não, vamos pegar E botar o Windows 98 Vai terminar esse problema Aí tu instalasse o Windows 98 Nele E resolveu o problema E resolver o problema De fazer CD Até porque o Windows Ele teve Tem sempre aquelas Versões Que são as Amaldiçoadas O Vista Foi amaldiçoado O Millennium O 8 O 8 O 8 Então ele tem Alguns outros São consagrados O XT O Windows 7 O Windows 95 O Windows 98 Esses todos E o Windows 10 Tem Tem Prós e contras Tem máquinas Que ele realmente Deixa a máquina Mais lenta Que o XT antigo Sabe Ele tem uns Problemas de processamento Ali Se a máquina Não for redonda Para ele Principalmente Máquinas da linha Dell Tem alguns modelos deles Que o Windows 10 É muito problemático Eu não migrei para o X Eu continuo com o 7 É Eu também Eu trabalho com o 7 Eu até Eu tinha o 10 Instalado em uma máquina Até para conhecer Operar com ele E mais Para tu saber Como funciona Mas voltei para o 7 O 7 Para mim Por enquanto Me atende perfeitamente Tudo que eu faço E tu te lembra Como quando surgiram Os primeiros gravadores De CD Para computador Como eram caros Eu nunca me esqueço Que eu tinha um aparelho De MD Para quem não sabe Aparelho de MD Era um produto da Sony Que tinha uns disquetinhos Desse tamanho Assim Pequenininhos 6 por 6 Mais ou menos Não 8 por 8 Não Era menor Eu acho que era 6 por 6 Ou 7 por 7 Não era muito maior Que isso E ali dentro Tinha um disquinho Que embaixo Tinha Como é que se diz Um lado sensível De imantação Que nem uma fita cassete E no outro lado Gravava que nem um CD Regravava Por luz E eu tinha um aparelho Desse Tenho até hoje Eu usei ele Muito Meu Deus do céu Que eu usei esse aparelho Para fazer gravações E tudo E aí nós montamos Aquele computador E eu tinha o dinheiro Para comprar mais um MD Desse Queria comprar mais um Tu dissesse para mim Não Vou fazer assim Tu usa esse dinheiro E bota um CD Gravável Para fazer gravação Dentro do computador Era o preço De um aparelho de MD E sem dinheiro de hoje Um aparelho de MD Desse Seria o que? Uns 1800 Por aí Ele era caríssimo Ele era caro Eu cheguei a ter um também Depois eu acabei me desfazendo Mas a qualidade de gravação dele Era muito boa Sensacional Até hoje Esse que eu tenho Só que ele tinha uma limitação Era de uma hora Ou então duas horas Mas aí era em monofone Monofone É O MD Eu tive contato com o CD-ROM Eu me aventurei a ir a Foz do Iguaçu A importar um pessoalmente E era um CD-ROM leitor Apenas de uma velocidade E era Poxa Era uma fortuna Tanto que Ele era um lançamento Que vinha um monte de CD Junto de software Já veio até um óculos 3D Era do zoológico de San Diego Estados Unidos Sabe? Era um pacote Que vinha junto Aquilo Era uma novidade Imagina só Uma vez de velocidade É Esse que eu instalei na grava Esse foi até quatro vezes Sim Mas aí O teu já era gravador Esse que eu peguei na época Que foi Eu acho que em 92 Era leitor de uma velocidade só Então A coisa realmente evoluiu Bastante de lá pra cá A sorte de quem não conheceu Isso É verdade Vamos pro próximo tosco então Agora falando sobre Desenvolvimento de projetos E prototipagem Quais ferramentas e processos Vocês utilizavam Para o layout De placas de circuito impresso E desenvolvimento De diagramas esquemáticos Posso eu falar Pode porque é meio parecido Pode começar É que A gente começou Fazendo o protótipo Desenhando com esmalte de unha Em cima do fenolite Para ser a trilha Dos contatos E Para corroer E os protótipos E os protótipos Todos eram feitos O esquema esse Então o esquema Era seguido direitinho Com o desenho Layout Na placa do circuito Pelo menos O começo foi assim É Eu me lembro que Na época A gente Migrava por várias Atividades Inclusive Fazendo música Eventualmente Sim E eu era Aficcionado em efeitos Para guitarra Na época Para comprar Era praticamente A gente Em primeiro lugar Tinha pouco recurso Eles eram Caros Então começou a sair Uns circuitos De efeitos Na Eu acho Não sei se era na época Já na Saber Eletrônica Mas era Nessas revistas De mercado Eletrônica E eles Botavam um projeto Lá Tu nem sabia Se aquilo funcionava E vinha o layout Do circuito impresso Como nós não tínhamos Uma técnica Para aquilo O que Que se pegava Uma placa De fórmica Tirar uma fotocópia Do layout Do circuito impresso Colava na fórmica E onde eram Os pontos De inserção Dos componentes Se fazia um furinho E botava um ilhós Ou então Fazia semente Ligação por pontos E copiava aquilo ali Fisicamente É O circuito impresso Na realidade Era nos terminais Dos componentes Que se interligavam Que iam interligando Fazia isso aí Muitas vezes Não funcionava Eram uns efeitos Que nada a ver Como se diz Mas era uma forma Que a gente desenvolveu No começo Depois que surgiu Já começou a surgir As canetas Para tudo desenhar Mas não tinha Os recursos Que se tem hoje De fazer Hoje em dia Poxa É uma beleza Perto que na época Para desenvolver Tudo na verdade É artesanal Eu aprendi a fazer Circuito impresso Mesmo Quando eu comecei A cooperar Em certos artigos Com a revista Saber Eletrônica Que tinha Um desenho profissional Aí eu aprendi Eu já leio muito Mas consegui fazer Alguns circuitos ali Que foram apresentados Na revista E que foram desenhos Assim Relativamente profissionais Senão não passaria lá Sim, sim Mas eu sei Que era tudo assim Na tentativa Erro Tentativa Erro E Funcionou Eu me lembro Assim O primeiro contato Que eu tive Com o software De desenvolver Isso aí Era o tango Não sei se ainda é utilizado Se ainda existe Eu não usei É E ele fazia Alto roteamento Também De circuitos De ligações Só que aquele programa Era tremendamente complexo Hoje em dia Sabe Ele não era intuitivo Nem nada Aquilo era usado Por engenharia De empresas E coisa Um software Que rodava mal Nas máquinas E coisa Doce provavelmente É Ele era baseado em doce Ainda que nem Os primeiros AutoCAD Sim E aí ele era difícil De trabalhar Eu nunca consegui Assim Muita evolução nele Mas foi o primeiro contato Que eu tive com o software Para isso A gente achava aquilo ali Uma beleza Um software Que vai fazer Alto roteamento de pista Ele tem que ligar Pino 1 DCI Com aquele pino do transistor E ele procurava o caminho Sabe Isso a gente achava maravilhoso Não precisava projetar em si Eu nunca usei software Nunca usei software Sempre fui no desenho prático mesmo E o layout As minhas canetas Todas foram Uma plaquinha Te lembro Que a gente tinha Uma plaquinha de acrílico De plástico Quando a gente Tinha o desenho Do resistor Do transistor Sim Capacitor Os furos Para os circuitos integrados Essas coisas todas É Que tinha os componentes Vazados na régua E tu colocava em cima E desenhava Para ficar bonitinho Exatamente Para alinhar aquilo tudo Sim Sim E eu usei muito Essa régua Chega a estar gasta De tanto que eu usei Porque eu fiz muito Muito layout Assim Para coisas minhas E projetos Te lembra que uma época Um certo tempo Eu fiz um teclado Sim Sim Me lembro Daquele teclado Então aquilo ali Está guardado ali embaixo Até chegou a sair Uma reportagem dele No jornal Fato Novo Saiu 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 uma reportagem No jornal Mas ali A maioria dos circuitos Eu criei Deve ter uns 80 circuitos Que era uma ideia De um sintetizador Já Uma ideia De um sintetizador Exatamente Pode seguir Qual foi o primeiro projeto Que vocês construíram E qual projeto Lhes deu mais orgulho Começa por ti O meu primeiro projeto Que eu construí Foi um 555 analógico Flip flop Que eu fiz o curso De eletrônica E só para os assistentes Do canal saberem Não é faculdade Eu fiz curso Auxiliar técnico Em eletrônica E ali O 555 Estava surgindo Como o O circuito integrado E surgiu o mesmo Tanto é que existe Até hoje E então Nós montamos Um 555 Analogicamente Na Na Aula E foi muito lindo De ver aqueles LEDs Piscando e Fazendo flip flop E essas coisas Todas Aquilo foi Muito lindo de ver Foi meu primeiro Mas o que me deu mais orgulho De fazer Foi o primeiro Amplificador a válvulas Ver aquele negócio Tocando e Reproduzindo Nossa senhora Que emoção É Eu O primeiro projeto Eu não tenho assim Muito claro Mas Deve ter sido um desses projetos Que eu comentei antes Que era feito em placa Não sei se era algum efeito De guitar Eu sei que um efeito Que eu procurava Que não tinha Não conseguia achar Pedal de eco Aí um dia Eu fui comprar Um Amplificador Booster Para carro Da CCE Que tinha um eco Dentro Tipo esses eco Falsos Que tem hoje Nessas caixas Multiuso E eu me dei o trabalho De Tirar fora Daquele amplificador Extrair o circuito Só da parte de eco E montar num pedal Para mim Ter um efeito De delay Era uma coisa horrível Mas Poxa Para quem não tinha nada Aquilo parecia muito Mas o projeto Assim que eu posso dizer Que me deu mais orgulho Foi um amplificador De alta potência Que eu construí No tempo da universidade Lá Que eu vi ele Tocando uma formatura Lá para Talvez mil pessoas Lá E ele dando conta Do salão Porque tu não achava Amplificadores De muita potência Depois entrou A Stanner Fabricando aqueles Amplificadores Acho que ela foi Uma das pioneiras Quer dizer Tinha Tinha A Palmer Mas a Palmer Era a válvula Eles fizeram Alguma coisa Transistorizada No fim Sim Eles tinham Aquele amplificador Que tinha 24 2N3055 Mas era raro De se achar No mercado Que caríssimo Uma fortuna Só os grandes conjuntos Tinha A capacidade Aí eu sei Que nós Na época Porque a Stanner Ela deve ter Entrado no mercado Em 85 Eu acho Mais ou menos Por essa época Aí eles começaram A fabricar As primeiras Tinha mesinha De som Pequenas De 8 canais Tinha mesa De som Amplificada E eles foram Migrando Aí eles fizeram Os primeiros Powers Amplificadores Que é só A parte final De amplificação Só que Antes disso A gente Foi através De pesquisas E construiu Esse amplificador Já tinha Um anos Disso E quando eu Vi ele Funcionando E dando Conta Claro É uma Cria tua Realmente Deu orgulho Aquilo ali Eu tava Me lembrando Também Tinha o Polivox Que era Um amplificador Que tinha O PA PM5000 E o A1 E o A1 Da Gradiente Que eram Amplificadores Muito usados Por bandas Mas na verdade Eram amplificadores De alta fidelidade Estérios Que o pessoal Adaptou Ao PA Da banda Na realidade Naquela época Surgiram as discoteques Que faziam Som mecânico Tocado por Discos De vinil E que Esses Amplificadores Foram concebidos Para movimentar As boates Sim Só que os conjuntos Adaptaram Esses Amplificadores Ao seu uso Como bandas Exato Inclusive Inclusive Tem uma A banda Luar Na época Eles tinham Um desses PM5000 E não sei Quem foi o técnico Aquilo era um achado Ele fez um inversor Para usar As saídas Dos dois canais Em ponte Ou seja Vamos dizer Que ele tinha 5500 watts Sim, sim Então conseguia tirar 2000 watts Naquele amplificador Eu tinha que só Gerar uma inversão Na entrada Para eles Estavam invertidos Um técnico Fez isso para eles Eu cheguei a consertar Algumas vezes Aquele amplificador Para eles Te lembra Wagner Que a banda Depois de Chopão Eles vinha aqui O Fernando Sempre vinha Para cá Até os projetos Mais modernos De potência Para bandas Ou para PAs Eles já tem Um circuito Próprio para isso São amplificadores Estéreo Que tu pode usar Em mono Em ponte Hoje eles já Fazem O uso Dessa técnica Sim, tem uma empresa Em Caxias do Sul Que não me lembro Agora o nome Que é uma das mais Ativistas Atualmente Em fabricação De amplificadores Todos eles Têm esse recurso De usar dois canais Ou usar um canal Em ponte Para quadruplicar A potência Vamos passar Para a próxima Era muito difícil Conseguir componentes Os componentes De antigamente Eram mais frágeis Ou precisavam De mais cuidados Ao lidar Isso tem Algumas histórias Boas Principalmente Os circuitos Integrados Que a gente Estragava Pegando na mão E não tinha Não tinha Segurança Nenhuma Com a Eletricidade Estática Eu acho Até assim Componentes Hoje em dia O mercado De componentes Passivos Ele encolheu Bastante Ele está Mais restrito Quando tu quer Principalmente Para ti Que trabalha Com projetos Deve ter Alguém Que te forneça Mas Antigamente Qualquer lojinha Tu comprava Qualquer resistor De qualquer potência Existia tudo Tinha tudo Hoje em dia Tu quer comprar Resistores São poucos Fornecedores Que ainda Trabalham E muitas vezes Te condicionam Uma certa quantidade E aí tem Quantidades mínimas Embora o preço Também é Bem em conta Mas às vezes Tu compra um monte De um resistor Precisa um só Sobra tudo É A fragilidade Hoje em dia Minimizou O tamanho Antes tu pegava Um resistor Por exemplo De um watt Era um baita Num resistor Hoje ele é Igual a um oitavo De watt De uns anos Atrás Ele também Melhoraram A forma De fabricar A eficiência Do produto Então eu acho Que a fragilidade Claro Tinha essa questão De circuitos Integrados Que eram Sensivos à estática Que hoje em dia Normalmente Já tem alguma Proteção Tinha circuitos De televisão Que eles vinham Embalados Em papel alumínio Que tinha que cuidar E tinha que aterrar Todos os pinos Antes de soldar Senão Tinha a probabilidade De queimar Eu usava aliança Ou relógio Para atrelar No terra Para lidar Com o elemento Para não estragar Mas no modo geral Eu acho que Assim Eles apenas Miniaturizaram Mas a resistência Foi em relação A resistência mecânica Eu acredito Que continua Nunca teve Tinha os tais Os capacitores Os capacitores Chico Esses eram Muito sensíveis Ah Que estouravam As perninhas É Que estouravam As perninhas Porque ele era Tipo Ele tinha uma hipóxia Assim Parece que só Protegia Esse tomeio Estrosado Assim É Tinha Esses realmente Tinha algum Problema Nesse sentido Tinha aqueles outros Que eram de Os branquinhos Aqueles transparentes Eu não me lembro Bem qual era Sim Acho que é Como é que é Poliéster metalizado Mas eles chamaram de poliéster metalizado E esses coloridos Que parecia uma zebrinha Assim Ah tá Esse outro modelo Que também eles tinham Eles eram especificamente para altas frequências É Só que assim Os fiozinhos de conexão Eram tão fininhos Aquilo ali Quebrava fácil também Mecanicamente Eles não eram muito fortes Agora o que era difícil De conseguirmos Porque nós Desenvolvimos projetos No curso Que eu fiz Era o O transistor Darlington Que ele estava começando A ser produzido E aí a gente Tinha que desenvolver projetos E se ir atrás O transistor Não se conseguia O elemento principal Não se conseguia É Tinha uns Os transistos Saí da Ibrap E depois Acabou fornecendo uns BDs Dois Quatro Cinco Uma coisa assim Era BD200 E alguma coisa Que começou a ser Os primeiros Darlingtons Comerciais Que se conseguia No mercado Esquentavam Esquentavam bastante Aquilo ali Para queimar a ponta dos dedos Era Vapte vupte Era ligeirinho Trabalhavam com alto Só que eles trabalhavam Os Darlington Pelo menos aqueles Na época Eles podiam ir até 130, 140 graus Antes de estourarem Por isso eles esquentavam A Gradiente fez Uma linha deles Que Ficadores trabalhando Em classe A Que trabalham Em uma temperatura Bem alta Quem não conhece Acha que está Anormal Mas é isso aí mesmo Só rendem bem Eles trabalhando Bem em quentes Interessante Próxima Qual foi a importância Das publicações técnicas Desse período Relatando as publicações Como a revista Antenas Eletrônica Popular Beabada Eletrônica Saber Eletrônica E existe uma carência De tais publicações Nos dias atuais Eu acho que Uma das revistas Que eu não gostava De consumir Era Antena Porque Antena Além de ter Muitos projetos Para Rádio Amadores Que não eram Meu chão Muitos projetos Que eram apresentados Não davam o resultado Que eles prometiam Acho que nesse sentido A Saber Eletrônica A Elector Importada Nova Eletrônica Essas eram Assim as mais Top Para a gente Copiar um circuito Fazer A Nova Eletrônica Já era Ela já entrou Mais Quando entrou A parte De circuitos digitais Exatamente Por isso Chamava Nova Eletrônica Eles meio assim Forçaram o técnico A se adaptar A Eletrônica Digital Sabe? Porque houve Uma resistência Quando surgiu A Eletrônica Digital Quem era técnico Acostumado A toda A Eletrônica Analógica Eu sei por mim Assim Eu resisti Um pouco A migrar Para aquilo ali Sabe? Eu olhava aquilo ali Ah, isso aqui Não me interessa Eu acho meio Ih, é meio complicado Um, zero Um NAND De novo Todos aqueles termos ali Eu achava aquilo ali Ah, isso nunca vou Isso pra mim Não faz falta Mas depois A gente foi obrigado A migrar Porque não adianta A coisa A coisa te empurra E manutenção Te exige aperfeiçoamento Mas as revistas Assim, pra mim A saber Foi muito importante A Electro Que falou A Nova Eletrônica Essas três principalmente Realmente a antena Ela só tinha uma coisa Que eu gostava dela Ela tinha um artigo Chamado Causos e oficina Sempre dentro E aí tinha o tal Do Zé Maria Que era o técnico Lá dentro Eu lembro Então eles Às vezes Eles elucidavam Um defeito Num televisor Que eles faziam Como se fosse Um caus de oficina Era bem legal Os textos escritos Com muito bom É, muito bom Mas realmente Ela era mais Direcionada Ao público Rádio amador Sim E naquela época No começo Depois ele migrou Pra saber a eletrônica Mas o Aquilino Leal Uma figuraça Ele tinha um jeito Assim pra escrever Um bom humor A gente Acabava aprendendo Achando graça O que ele escrevia Eu era fissurado Os textos dele Eu li todos Que eu consegui Eu acho assim Quem estimulou mais De todos esses autores De livros Foi o Newton Braga Sim, com certeza Sabe Esse pra mim É o mestre Tanto que até hoje Ele tem um instituto Tem ele Informação Poxa que legal Grande abraço Ele é o meu guru Vamos assim dizer Porque até hoje Ainda aproveito Coisas dele Porque hoje Ele disponibiliza Muita coisa Na internet Pra gente consultar Às vezes É E Assim Ele tem um monte De publicações Aí Que ele Baixa Que ele até Nesse tempo Eu vi que até Ele botou um texto Se queixando Que o pessoal Estava pirateando As coisas dele Poxa Qual é o incentivo De uma pessoa Trabalhar Pirateando Os ebooks dele Eu acho Que tem que pagar mesmo Se tu quer Ter conhecimento Tu tem que ajudar Tu tem que incentivar A pessoa que cria Com certeza Mas ele Ele é assim Ele é a pessoa Que qualquer Sempre vem à memória Assim do guru Que eu acho Que quantas pessoas Ele ajudou Nesse ramo E continua ajudando Eu posso dizer Seguramente Que mais da metade Dos técnicos Que se criaram Aqui no Brasil Foi graças Ao Newton Braga Posso afirmar isso Ele foi o grande guru Mesmo O grande guru Da eletrônica No Brasil Continua sendo Continua sendo Claro Continua atual É a verdade Continuando então Como faziam Para ajustar Bobinas Em receptores diversos Exemplo Um antigo Sempre PT-76 A transistor Como era ajustada O FI Visto que Naquele tempo Não tinham Muitos recursos Era por tentativa E erro Eu na verdade Assim Eu tive a sorte De ter Que o Pio também Teve A ajuda dele Que foi assim A pessoa Que me Ensinou A usar o siloscópio Ensinou A medir potência De amplificadores Técnicas De medir Coisa E de ajustar Frequências Intermediais Que as FIs Dos rádios Televisor Já era mais complicado Que o televisor Tu tinha Equipamentos específicos Que tu ia Meio assim Por tentativa Erro Mas eu acho Que era Pouca oficina De manutenção Que tinha Esses equipamentos Tudo Só uma parte Nesse sentido Depois continua A tua lógica Somente Tinha um modelo De TV Da Philips Que tinha Um problema Na FI De som Que alterava E o som Ficava com ruído Tu chegava ali Com a ferramenta Só dava assim Um toquezinho Pro lado Puf Aí voltava E essa era A única coisa Assim De ajuste Em FI De TV Agora continua Teu raciocínio Mas Por exemplo Ele perguntou Sobre ajuste De FIs Eu não entendi Bem o que Quis dizer Com PT Ali Mas A frequência Intermediária De rádios Era 455 Kilohertz Então Qual é a técnica Que se usava Eu normalmente Fazia assim Eu pegava Uma estação Bem fraca Como eu não tinha Equipamento Específico Para isso E tirava o máximo Nas FIs Daquela estação Fraca Na realidade Pegava uma do começo Do diálogo E uma do fim Mas isso Era depois Para ajustar A largura De escala Do diálogo Aí tu Tinha que A frequência Mais baixas Do início Do diálogo Eu ajustava Mexendo a bobina Que estava Naquele ferrite Tirava o máximo E no topo Da escala Ajustava Através Daquele trimmer Que tem No próprio capacitor Variável Que tinha aqueles Trimmer Ali Então era uma técnica Que a gente Desenvolvia E do modo geral Satisfazia Eu não digo Que era a técnica Ideal Longe disso Não vou ensinar O pessoal A fazer Que é assim Que se ajusta Porque tem técnicas Específicas Mas é o que nós Disponhíamos Na época É o que eu aprendi No curso de eletrônica Era assim mesmo E funcionava Só que tem um detalhe Essa pessoa também Perguntou Se caso não conseguisse A peça Eu imagino Pela pergunta Dessa pessoa Ele está com esse aparelho Sempre Que está faltando Uma bobina De FI Que ele não consegue No mercado Como é que ele consegue Fazer Ela de novo Funcionar Então eu vou dizer Como é que eu já fiz Várias vezes Em aparelhos velhos Que eu recomponho E que tu pega Uma FI Aberta Como é que eu faço Eu pego Eu olho A quantidade De fio enrolado Nela E vejo Como o fio é enrolado Geralmente Nas FIs É enrolado Em xadrez Sim E pego E reproduzo Esse enrolamento Só que assim Vamos dizer Que eu Que eu faça 50 ou 40 espiras Eu pego e faço 30 espiras Tiro um terminal 32 espiras Tiro um terminal E vou indo Até as 40 espiras Tenho daí 10 terminais Dos quais Eu vou tentando Para ver Qual é o melhor No sentido De dar uma resposta Que tu não consegue Comprar mais Sim Essa seria Uma técnica Para recompor Uma FI Que tu não consegue No mercado Vamos para a próxima Então o tópico Agora Evolução da eletrônica Com as pessoas Se tornando Cada vez mais Consumistas Se o aparelho Eletrônico Der problema A pessoa compra Um novo Ao invés de consertá-lo A tendência Da profissão Do técnico Reparador Em eletrônica É desaparecer Ou isso é um equívoco Eu acho que é desaparecer Que muitos países Não tem mais técnico É O que eu percebo Assim Que hoje em dia Tu não acha mais Mão de obra Para manutenção As escolas Até Elas não estão mais Até focando nisso Porque é uma tendência De mercado Então a manutenção Ela vai Vai ser cada vez mais Troca de De placas Vai ser uma coisa Mais simplificada Com certo Pesquisa De defeito Isso cada vez Acredito que vai ser menos Vai ficar restrito Isso aí A área de projetistas Nós vamos continuar Trabalhando nisso Desenvolvendo agora A manutenção em si Eu acho que Ela vai Ela está com os dias Realmente contados Ela vai chegar Num ponto que Vai Sempre vai ter Alguma coisa Quer dizer Mercado Para quem quer Trabalhar Tem Tanto que Hoje em dia Por exemplo Estão reaparecendo Mercados Que já apareciam Que tinham terminado Repare que Para menos De 20 30 anos Ou mais Tem mercado Para quem quer Trabalhar Só que são poucos Que conhecem Que ainda se dedicam A isso Os novos Os novos Currículos escolares Eles não contemplam Mais esse tipo De coisas Então o pessoal Não vai estar preparado Para esse mercado E eu acredito Que nem vai ter interesse Em atender Isso aí Eu acredito Que mais Hoje mais Uns 10 15 anos Oficinas de manutenção Isso aí A gente convive Diariamente Sabe Eu já sei Que quer Ouvir um vídeo Fulano de tal Fulano de tal Eu sempre argumento o seguinte Se o YouTube Se o YouTube fosse Tão bom Em ensinar tudo Eu não precisava Ter estudado nada Eu simplesmente pegaria Qualquer coisa Que aparecesse para mim No YouTube E procurava solução Resolucionável E não é tão simples Não é tão simples Tudo tem técnicas Tudo tem maneiras De fazer Uma coisa assim Muito comum Hoje em dia Em televisores Que tem iluminação Por LED O backlight É queimar Os LEDs Algum LED Aí ele não acende mais Por proteção E coisa Então o pessoal Olha no YouTube Ah é só trocar os LED Lá Uma coisa Eles Tem que desmontar O televisor todo Tirar painela E tudo São coisas Sensíveis São melindrosas E Precisa de equipamento É tem questão De estática Técnica De desmontar De montar Tu tem que ter Alguma habilidade Também para essas coisas Não é qualquer um Que vai fazer Aí o pessoal Tenta fazer Acaba quebrando o painel Lá se foi a TV Para o espaço Não tem mais o que fazer Exatamente Então as vezes Uma coisa que eles Queriam economizar Eles acabaram Tendo um prejuízo maior É assim Vocês chegaram A fazer cursos Oferecidos por Fabricantes nacionais Quais? Nós fizemos juntos Um curso De um aparelho Da Aiva Uma vez Eram treinamentos Na verdade Treinamentos Porque eu Cheguei a atender CCE Sem Toshiba Uma época Britanha Que marcas mais Que eu fui Autorizado Mas eu digo assim O serviço Autorizado De uma marca Ele te oferece Alguns treinamentos Até A Sem Toshiba Uma época Eles faziam treinamentos Presenciais Em Porto Alegre Depois eles começaram A fazer treinamentos Tipo Webinars Por vídeo E Coisa Onde te avaliava E Coisa Até que acabaram Eu acho Não fazendo Depois não teve mais Mas Eu digo assim A minha experiência Como oficina autorizada Ela apenas me trazia A vantagem De eu ter As informações técnicas Dos equipamentos Daquela marca Porque financeiramente Nunca foi vantajoso Em nenhum momento Eu nunca tive Assistência técnica De marca nenhum Então foram mais Treinamentos oferecidos Assim Pela fábrica Agora passando Para dúvidas Mais gerais Uma dúvida Bem interessante Já que temos Três Rambo Aqui Quais os motivos Que fizeram A família Rambo Vir para o Brasil De qual localidade Da Europa Os Rambo Saíram? Contigo Os Rambo Veio uma família Só para o Brasil E essa família Veio com Quatro filhos Três filhos E um nasceu No navio Eles vieram Da região de Hunswick Na Alemanha Que fica na divisa Com a França E foi Só essa família Que veio para o Brasil E todos Os descendentes Que hoje em dia Tem o sobrenome Rambo Provém desta única família Seria mais ou menos assim Em poucos traços A explicação Casal Matias e Suzana Rambo Se não me engano Matias e Suzana Rambo Exatamente Beleza De onde veio o interesse Pela eletrônica? Qual dica vocês deixam Para quem está começando Nesse mundo? Acho que do pai Apesar do pai Não ser Não ter sido nunca Técnico em eletrônica Mas ele Era muito de Arrumava máquina de costura Arrumava despertadores E assim Foi assim A gente foi Gostando De trabalhar em coisas Consertar coisas Vamos supor Não especificamente eletrônica A eletrônica foi uma Uma coisa assim Uma evolução Uma consequência É uma consequência Que nem o Pio fez O segundo grau Já focado E aí era troca de ideias Era toda aquela evolução Na época no mercado Aqueles coisas A eletrônica assim Surgindo em diversos segmentos E aquilo começa a te criar Uma atração Foi uma coisa assim Realmente natural Nós também éramos músicos E tocando música A gente tinha aquela paixão Por ter um amplificador Feito pela gente mesmo E isso era um estímulo Para entrar no ramo Legal Quando foi que surgiu A primeira televisão colorida E como ela funcionava? Bom Eu me lembro De ter visto A primeira vez Uma TV a cores Na copa de 74 E essa TV a cores Ela foi comprada Pelo colégio Onde era aluno interno Para aquela copa A imagem dela Na época era boa Era boa já Era boa a imagem É porque a TV Ela foi a primeira transmissão A cores foi feita Na festa da uva Em 74 Provavelmente Não foi Não sei se foi 74 Eu tive o primeiro contato Com uma TV a cores Era uma admiral Que na época de uma televisão Na universidade Eles já tinham Um projeto assim Avançado Que eles queriam fazer Várias salas de aula Com monitores de TV Transmitidos a partir De um estúdio Aí eles compraram Uma série de TVs Preto e branco Admiral 23 polegadas Ligadas via cabo Era uma instalação por cabo E de presente Pelo lote de TVs Que eles compraram Admiral Presenteou eles Com uma TV a cores Admiral Eu acho que era 20 polegadas Mas aquilo ali Era uma usina De consumo De válvulas E placas E coisa Era terrível E a imagem Não era grandes coisas Também Ali foi meu primeiro Contato com TV a cores A partir dali Depois Claro Depois foram surgindo As Telefunken Cada qual Com seus problemas Filco e coisa Ali foi evoluindo As TVs a cores Legal Temos mais duas perguntas Então para encerrar Como vocês tinham acesso A eletrônica digital Nessa época Como era fazer As lógicas Nessa época Com CIs Ou transistores E qual foi o impacto Que causou a chegada Do circuito integrado 555 Bom Eu posso responder Sobre o 555 Porque a eletrônica digital Eu usei muito pouco Eu nunca tive interesse Pela eletrônica digital Cheguei a montar Alguns circuitos Que não deram certo Essas coisas Todas Nunca tive Mas o 555 Foi Que nem eu já falei Antes Numa outra parte Que o 555 Foi O divisor de águas Que Ele fez com que Um circuito integrado Se tornasse Um artigo popular Porque ele veio barato E substituía Aquela construção De vários transistores Para fazer a mesma coisa Fazer o flip-flop Eu O 555 Eu não tenho Assim Uma lembrança Impactante Que ele deu Na minha vida Na eletrônica Agora Os circuitos digitais Eu comecei A conviver Com eles Que nem eu já expliquei Antes Meio na marca Sabe Eles começaram Porque Numa universidade Tu imagina A gente pega Tudo que é tipo De equipamento Equipamento Às vezes Que tu nem sabe O que que faz E tu tem que aprender A consertar Lá na tua bancada Conserta Te vira E aí tu Foi obrigado A começar A pegar Data sheet Deles Ver como funciona Lógica Medir Ver entradas Saídas E coisa Pegar o osciloscópio Medir Gerar sinais E por ali A gente foi Desenvolvendo A parte Da lógica Digital Foi uma convivência Meio empurrada Que tu teve Que entrar No mercado Senão Tu não ia mais Conseguir atender As necessidades Que tua área Exigia Vamos para a última Pergunta Então Quais dicas Vocês dão Para quem deseja Empreender No mundo Da eletrônica Tenha muitas Sede De saber Absorva O máximo Que puder Sobre tudo Que tiver Relacionado Aquilo Que está Querendo Seguir Porque a eletrônica Tem diversos Campos Diferentes Então Se está Interessado Em um Determinado Setor Que se empenhe O máximo E absorva O máximo Tudo que seja Possível Nesse sentido É o que eu diria Para quem Está querendo Começar É Eu acho Muito bacana Que tenha gente Que tenha feito Essa pergunta Quer dizer Que ainda Temos gente Interessada Em entrar Nesse ramo Eu não sei Bem específico O que é Se é parte De projetos De manutenção O que Sempre vai ter Trabalho Nisso aí Não digo Nem que Não precisa Ter Uma oficina Que atenda Público Vai trabalhar Numa empresa Fazendo a parte De manutenção Dessa parte De eletrônica Cada vez Vai ser Tudo mais Eletrônico Pega o exemplo De oficinas De automóveis Hoje em dia Se o cara Não tiver Conhecimento De eletrônica Ele não vai Conseguir Mais Manter O negócio Funcionando A gente Percebe muito Que nós temos Muitos clientes Lá na Eletrônica Que são Instaladores Eles Trazem Muita coisa Para nós Porque eles São muito Limitados No conhecimento De eletrônico Então eu acho Que hoje em dia Tem mercado Para tudo Tem que ver Qual é o nicho De mercado Que pretende Atender E realmente Abraçar aquilo E procurar Sempre se atualizar E se informar De tudo Que é possível Tem que ter Conhecimento E prática As duas coisas Caminham juntas Eu acho Que está de parabéns Quem está com vontade Porque nós estamos Precisando de gente nova No mercado Interessada Em tocar Esse barco Adiante Legal Então agradeço A presença Dos dois Muito obrigado Mas faltou Um detalhe Nessa entrevista Pelo menos Eu acho Que cada um De nós Deveria contar Qual foi o caso Mais engraçado Que aconteceu Na nossa No nosso relacionamento Com o cliente Em tipo de Concertos O que tu acha Vamos contar Um caos Eu posso contar Um caos Mas não seria De cliente Eu posso contar Um caos De oficina Mesmo No tempo Das TVs A válvula Como é que Ela era fabricada Era um chassi De madeira Era uma caixa De madeira Com chassi Metálico Dentro E na parte De baixo Tinha uma tampa De Duratex Furado Que tu desparafusava Antes de fazer A manutenção Onde estava Os componentes Principalmente Esse era muito Usado em Pone terminais E aí Eu sei Que um dia Um cliente Me trouxe Um televisor Desses Ele disse Olha A TV parou De funcionar Só que ela Estava fazendo Um ruído Estranho Dentro Um grilo Assim Coisa Tudo bem Deixa aí Vamos dar uma olhada Quando eu fui Abrir a TV Qual não foi Minha surpresa Que tinha um ninho Com três camundonguinhos Filhotinhos Lá dentro E eles não conseguiram Mais sair Porque eles Acabaram Cresceram E ficaram Ali dentro Então aquilo ali Para mim É considerar Assim o caso Mais pitoresco Claro que tem outros Que a gente poderia Contar Não Eu vou contar O meu Depois eu vou contar O nosso Juntos Me lembrei Depois tu falou Desse negócio Da tampa Embaixo da TV Mas deixa eu Contar o meu Eu acho que Para mim Assim a coisa Mais engraçada Que aconteceu Foi Foram duas pessoas Muito humildes Muito simples Que vieram do interior Com uma televisão E a televisão Ela não mantinha Mais o vertical Ficava rolando A imagem Para quem não é Da época Das TVs preto e branco Não sabe Que às vezes A gente passava trabalho Para frear o vertical E ele não rolar Daí eles trouxeram A televisão Qual é o defeito Pois é senhor Essa televisão É assim A gente liga ela E a imagem Ela fica caindo 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 Aí o meu sogro O veinho Que estava junto Meu sogro Até já Pegou um pauzinho Calçou Embaixo da TV Não adiantou Continua caindo Achou que ia Travar o vertical E cair Com um pauzinho Embaixo da TV Mas e nós dois juntos Tu te lembra Porque tu tinha uma televisão Acho que era uma SEMP Daquelas Aqueles resistores De queimar dedo Enormes lá Que não usavam Transformador E aí tu tinha Quando tinha um problema Difícil Aí nas terças Nós dois resolvíamos Aí nós quebramos a cabeça Viramos e tal Conseguimos consertar a TV Ficou ouro e filme Mas já era muito tarde Deixou a TV em pé Deixou ela de lado Com aqueles circuitos Visserados Aquelas componentes Tudo E fomos dormir No outro dia Quando tu levantou O César Teu filho Tinha pegado Um alicate Corte E tinha picado Um monte de componente De fora Te lembra Daquilo Aquilo Foi muito engraçado Construir a TV Com certeza Mas funcionou Sim, claro Depois fiz funcionar Mas é verdade Nem me lembrar Aquilo foi muito engraçado O engraçado É que a gente Quebrou muito a cabeça Para consertar Aquele aparelho Para o menino Depois de madrugada Ir lá Destruir tudo Curiosidade, né? Sim Curiosidade Então tá Então vamos encerrando Se a galera Quer de repente Uma parte 2, né? Tem bastante coisa Para contar Deixa o like E deixa o comentário, né? Sim As pessoas Se quiserem Fazer mais Alguma coisa Nesse sentido É só chamar A gente de novo Será um prazer Participar aqui Essa hora e meia Pelo menos Escorreu sobre coisas Que talvez Até muita gente Tenha curiosidade Com certeza Então é legal Isso aí A gente poder Passar a experiência E os acontecimentos Assim que a gente Conhecimento A gente teve tudo É verdade Sem dúvida Então tá Valeu Valeu Abração a todos Valeu Tchau